Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Inscrições abertas para o processo seletivo e vestibular para o primeiro semestre de 2018 Vagas em cursos técnicos, inclusive na modalidade integrada ao ensino médio E vagas em cursos superiores Todos os cursos são presenciais e totalmente gratuitos Campos, Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Salinas, Teófilo Ottoni Inscrições até o dia 25 de outubro no site www.ifnmg.edu.br Provas do vestibular, dia 26 de novembro E do processo seletivo, dia 3 de dezembro E FNMG, educação pública gratuita e de qualidade